No vídeo de hoje... Mas olha que eu voltei Oi! Começando o nosso vídeo viagem para Cancún, da nossa lua de mel Então a gente está no aeroporto, a gente passou no check-in graças a Deus, o medo do visto era real E aí agora a gente está indo para o portão do terminal 2, que eu acho que é o portão do nosso voo O Lucas apostou no 3, vamos ver quem tem razão Eu não sei se vocês vão me ouvir, provavelmente não, porque eu estou dentro do avião Mas no final das contas, eram os 2x3, estava errado o 2, e aí cê tínhamos o 3, e aí voltamos os 2, e a gente vai entrar no 3x3, e agora a gente está indo para Cancún de fato Mas não voltou Chegamos como? Com chuva, olha aí, trouxemos chuvas para Cancún Então... Eu diria que foi uma chegada com poucas emoções, assim, que tem que preencher mil coisas que não deixaram de preencher antes Internet que não pegava, e aí agora a gente acha que achou o pessoal do transfer, mas não é certeza É isso Chegamos no hotel Então, podres, morridos, acabados Passamos lá na agência para pegar os vouchers de todos os passeios que a gente vai fazer E aí agora eu vou fazer o tour do quarto para liberar o Lucas e eu, no caso Para começar a bagunçar, né? Porque tem que ser bonitinho ainda Então vamos lá Começando aqui a porta Aí temos um armário aqui As nossas malas Para cá já temos a cama Que é bem grande, no caso Tem um aparador aqui Do outro lado tem uma mesa Aqui tem um sofá Mais malas A TV Uma mesa para fazer, tipo, refeições e tal, trabalhar Aqui tem um móvel com ferrobar Aqui a gente tem a janela, que tem um jardim, uma vista para o jardim É isso E aí temos o banheiro Aí aqui é o banheiro Aqui temos uma pia O espelho para maquiagem Vaso E o chuveiro Ok Aqui tem um espelho Que agora que eu vi Mas é isso A ideia desse hotel é ser bem simples mesmo Porque a gente não vai ficar nele A gente vai fazer todos os passeios nesses primeiros dias E aí agora eu acho que a gente vai tomar um banho, né amor? Amor? Banho? Banho E depois acho que a gente vai sair para turistar Porque a gente veio para a piscina, mas Não sei se está um bom É um bom tempo para isso Vamos ver Mas precisa de um banho Isso é prioridade, com certeza Agora os bonitos estão de banho tomado Vem cá, bonita Vamos sair para comer Estamos morrendo de fome E ir no mercado Funções agora Amor Bora Bye Seguindo, não teremos que comer Porque a gente está morrendo Está com fome Você está vendo aí? É bom Eu estou com fome Isso, com flash Mas olha só Eles acham que eles não gostam de queijo Aí tem um negócio para nós tomar E uns molhinhos Vamos lá Eu vouiada Agora eu vou andar aqui pela manhã Eu estou com fome Eu estou com fome É uma pressão Eu adoro Gostou de tudo? Ele falou que a cara é picante de bebida, mas ficou pronto. Tem bom, depois teve que começar a filmar. Mas só depois eu voltei. Bom dia! Ontem chegamos e morremos. Voltamos no nosso jantar e nos falecemos. E aí agora a gente já acordou bem cedinho. Já se trocamos e vamos pro nosso primeiro passeio. Hoje é Cozumel e é o Cielo. Vamos fazer snorkel. Já fez snorkel, amor? Na vida? Nenhum. E depois vamos pra Playa Mirra. E aí é um passeio que a gente vai ficar basicamente o dia inteiro fora. A maioria dos nossos passeios é assim nessa primeira fase. Até por isso o hotel não tem café da manhã. E aí a gente já acordou e já arrumou as coisas, pegou toalha, umas bolachas, alguma coisa assim pra gente comer se der fome. Já me entupi de protetor solar, apesar da previsão estar nublado. O calor daqui é infernal, então acredito que o mormaço também seja. E agora estamos aguardando a van chegar para Irmos. E aí de café da manhã o que a gente fez? A gente foi no mercado, comprou atum, maionese e pão puma. A gente vai fazer um patezinho agora pra comer, que dá uma segurada na fome até a hora da gente almoçar, que hoje o almoço vai ser bem tarde. Os nossos passeios são inclusive, mas aqui no hotel a gente não tem café da manhã. Então a gente vai ter que comer assim e por enquanto tá tudo certo. Música Música Agora a gente vai ficar no Catamarã. Se eu não ouvido que alguém vai me ouvir aqui, porque tudo bem. Música Catamarã pra El Cielo e alguns outros corais. Gente, esse foi um dos passeios mais incríveis que a gente fez. Mas infelizmente, minha GoPro resolveu não funcionar. O cartão de memória deu pau, então eu não tenho nenhuma imagem dos snorkels. Mas a gente foi pra um coral. Depois a gente foi pra El Cielo, que é onde tem um milhão de estrelas do mar. E depois a gente foi pra El Cielito, que é a parte do banco de areia. Vale muito a pena, Cozumel é lindo. E esse passeio, assim, é incrível, é surreal. Música Só tem hora com essa água! Meu Deus do céu! Olha! Música Como eu disse, isso é surreal. Você não tem noção da cor dessa área. É que é um banco de areia, então dava, tipo, pra boiar, pra ficar andando, né? A gente viu o pai, né? Meu Deus do céu! Música Agora estamos indo para a Raya Mia. Estou com duas margueritas no sistema e já entramos em fãs. É muito doce a marguerita. Maravilhosa. É isso. Eu vou buscar minha terceira marguerita e contando. Lá agora a gente vai almoçar, eu vou entrar no clube, no beach club, e vai ter algumas, eu sei lá, canto pass, assim. Então, eu vou. Tchau. Agora a gente papou, né, amor? Sim. E? A gente vai dormir, não vai? É que ainda, né? O barco sai às quatro, não tem nada, não dá pra fazer nada. A gente tá seco. Se alguma coisa a gente vai se molhar. Eu não tô afirma mesmo, olha. Quero mais margarita, amor. O que você acha? Com que não é? É isso, vamos fazer mais margaritas. Bora. Considerações sobre o passeio de ontem. Muito bom, muito bonito. Mas não deixaram de usar protetor solar e, olha isso, estou um pouco lâmica pra caralho. Mas tudo bem, por conta dos raciços e tudo mais. Pode ser muito legal, a gente viu bastante estrelas do mar. Talvez eu já tenha falado isso, mas eu não lembro. Foi da margarita. E também vemos bastante peixinhos. A parte que é uma piscina natural é surreal de linda. A cor do mar é maravilhosa. Vale a pena. É muito pensativa, mas vale a pena. Porque isso é ruim por conta do protetor solar, né? Solando a pele. Isso que a gente nem pegou um dia de sol intenso. Mas vale a pena. Porque ontem a gente ficou podre. Não fez mais nada. Tomou banho e dormiu. Como é um negócio que a gente comprou no OX, que é aqui no mercado. Um negocinho de queijo. E só o bequinho. E aí a gente dormiu, porque não... Sem condições. Eu vou deixar essa primeira parte do vídeo aqui. E aí eu vou começar os próximos passeios. Então, acompanha a gente. Siga aqui o canal pra ver o que tá por vir. Deixe seu like se você gostou. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.